É o culto das bruxas de seguida, Sofia. Meu Deus! Oi, aqui é a Sofia de Dove. Eu tô aqui com a minha irmã, Luísa. Eu fui muito pedido por uma pessoa que eu jogasse Among Us. Eu tenho baixado meu celular, mas eu só baixei porque eu vi todo mundo falando desse negócio. Minha irmã sabe jogar. E enquanto a gente tá jogando, vou fazer perguntas. Hashtag tag. Hashtag tag de irmã. Oi, o nome é Luísa. Não soubou com câmeras. Você tem que entrar também, é isso? A gente faz uma sala? A gente pode fazer uma sala ou entrar numa sala juntos. Bora fazer uma sala, eu já criei uma. Tá, o que é isso? Aceita. Aceita? Aí você vai online. Coloca o nome pra você. Tá, eu vou explicar por enquanto. É assim, vai ter uma nave. A gente, todo mundo é uma nave. E todo mundo somos astronautas. E tem os Queermades. Tem os Queermades, que são tipo os normais. E tem os impostores, que são as pessoas que matam. Então os Queermades vão fazendo as terapias na nava. E a gente é o que? Das nava aleatórias. E todos os impostores tem que matar os Queermades. E a gente é o que? Então é aleatórias, os que matam. Então os Queermades... E aí o que é aqui? Host? O que é isso? É pra você criar um jogo. Aqui é pra você achar um público. E aqui é pra, tipo, colocar o código. Qual é o seu código? Calma, eu vou entrar numa sala. Criar você na sala. W-O-H... Eu sempre como um W com H, não sei porquê. H-C-A-D-Y-Q. Ó, eu sou o Kozumi. E quem é o Kozumi? É anime? É anime? Que anime é? Gente, eu não vejo anime. A Luísa é fã de anime. Eu sei que várias aí vêm também. Então comenta o seu anime preferido aí embaixo. Ó, aqui você pode mudar a sua cor. Ah, eu quero rosa. E aí você pode colocar um chapeuzinho se quiser, não tem mais pra baixo. Não, de abóbora, porque é Halloween. Flamingo! Nossa, eu. E o pet, não é? É se comprar. Aqui você vem meio... É pra ficar mais sabedinho. Tá. As pessoas vão entrar. Mas você entendeu? Tipo, eu tenho que matar. Se você foi impostor. Mas a gente ainda não sabe. Acontece que vai ter dois impostores, isso que eu disse. E aí os impostores vão se matando. E aí quando você achar o corpo, por exemplo... Corpo? É, então. Por exemplo, eu sou impostora e mato alguém. Aí o corpo da pessoa vai ficar lá. Se você achar o corpo, você vai reportar o corpo. Mas... Pode... A gente pode ser impostor? Pode! Mas a gente só descobre na hora. É! Vai aparecer na tela. Tá. Você impostor não. E aí, se você achar o corpo, você reporta e vai iniciar uma reunião pra descobrir quem é o impostor. É tipo o aplicativo. Ai, meu Deus. O aplicativo tá falando que eu bebe água. O outro aplicativo. Quem dorme mais? Eu. Hashtag perguntas. A Luísa... Como é que eu ando? Aqui, ó. Sua filha. Ah! Tem um joystick. Nossa, como é rápido que anda. E esse computador? O que que é? É, você... Você chega perto e assim de aqui? É só pra você fazer isso. Mas tipo, na hora, não vai ter só esse computador. Tipo, vai ser um mapeteiro. E vai ter um multitarefinho pra você fazer. Eu tô achando muito rápido, Andando. Então muda pra lá. A sensibilidade. A Luísa dorme mais. Mas é porque assim, olha, essas perguntas, a gente tem muita diferença de idade. A Luísa ainda não trabalha. Mas ela estuda. Gente, eu não saio da escola, por favor. Mas assim, dias normais. Ela acorda cedo pra aula. O famoso EAD. Por que ninguém tá entrando? Não sei. Oi, gente. Tem um juregue. Oi, juregue. Dá pra... Tem chat? Tem. Começou, começou. Nossa, juregue. Começou, começou. Não vai mandar. Não vai mandar. Ó, vai aparecer aí na tela se você postou. Não posso olhar. Você não pode? Todo mês eu sei que você não pode. Eu não sou impostora. Ó, aí aqui tem uma pinha. E você vai ver esses pontinhos. É onde tem tarefa pra você fazer. E você tem que fazer ela, entendeu? Meu, os cremates só ganham depois que todos fazem tarefa. Sei que... Sei que engano, sou eu. Gente, eu não sei. É a primeira vez que eu jogo. Inferno. Mano. Que isso? Não faz nem sentido isso. Eu tenho que coisar quantos asteroides? Ah, vinte. Foi. Sai, sai, sai. Jorge. Jorge. Jorge e o Jorge estão me seguindo, mano. Eu não me quero. Por que você tá me seguindo? Jorge. O Sherlock também. É o culto das bruxas te seguindo, Sofia. Meu Deus. Sai. Meu Deus. Que fo... Por que eu não me dei? Ele saiu. Você morreu. Não. Mano. Que? Mano. Ah, tem um negócio aqui. Ah, não sei. A senha. Ah, não. Mas é só... É tipo sequência. Um, dois, três, quatro. Ah. Mano. Eles estão em calo, eu acho. Nível para a elétrica. O que que tem elétrica? É gato. É gato. Por que? O que que é isso? É sem jantar os fios. Tô tentando. Não é assim? Tô tentando. Oh, meu Deus. Para de saber isso. Aí. Se não, você clicar quando chegar, tipo, aqui, sabe? Tipo, né? Não, aqui, só aqui. Aí se você errar um, volta reiniciar tudo. Mano. Mas... Você já completou tudo? Falta um, pera. Insert card. Não foi. Como não foi? Mano. Não foi. Calma, calma, calma. O mundo tá gelada. Tô morta. Acho que nem ele sabe que é o impostor. As bruxas. Meu Deus, só as bruxas, louca. Tá, quem é mais preguiçoso? Eu não sou preguiçosa. Você é preguiçosa? Sendo louco preguiçosa. É procrastino. Quem não sai, não para em casa. Você, não para em casa. Você. Poxa. Eu não posso. Você no meu quarto tempo todo? Você está em casa. Eu saio direto? Demaixo. Eu? É. Eu não saio de casa. Nem eu. Às vezes. Eu sempre pergunto. Quem é mais responsável? Eu, né? É a minha. Assim, é o esperado. Eu tenho 23 anos, a mulher tem 14. Se eu não fosse mais precisado, aí tem um problema. Ai, esse jogo tem muito parado. Mas já deve ser. Quem come melhor? Tipo, melhor, mais saudável? Deve ser, né? Porque assim seria você. É, eu como mais, sei lá. Mas você, acho que come melhor, tipo, comidas mais gostosas. Mas o Juiz não me seguiu. Eu não me seguiu. Quem bebe mais? No caso também é a mesma coisa, gente. A Juiz não bebe mais. Gente, e a gente não viu nenhum corpo. É, porque eu não sei. O jogo está ruim. Publicidade. Esse jogo é muito bom. Geschim, impact, impact. Eu estou no PS4, muito bom. Quem é a mais mal-humorada? Mal-humorada? Pior-humorada. Você. Eu sou muito mal-humorada. Sou demais. Ó, 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 ó. Onde é isso? Ai, no chat. Você manda? Quem. Quem? Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, pronto. Não dá pra mudar emoji? Não. Ah, jogo ruim. Oh, que desgraça. Mas como sabe que não é não? Ninguém viu. Não, mas o cara que reportou viu corpo, entendeu? O que é voltar? Voltar? É, você tem que votar. Ó, aí você vota na pessoa que você acha que... Não, isso aqui você... Não. Você vem aqui e você vota na pessoa que você acha que postou. Mas quando é ninguém, você esquipa, entendeu? Por que votar em mim? A pessoa que tiver mais voto sai, tipo, é rejetada por fora da nave. E o objetivo é ajetar ou o impostor pra fora da nave. Entendi. Olha, isso aí é sabotagem. Tipo, se você não arrumar, você morre. Todo mundo morre. É oxigênio. Eu sei, de oxigênio não arrumar, você faz oxigênio e morre. Mas onde eu acho oxigênio? Tá pontando com a setinha. Ah, tô falando outra coisa. É... Ai, ele me matou, o impostor. Ah, eu sou um fantasminha agora. É, não sei quando tem que continuar fazendo as testes, tipo, como fantasma, porque ajuda um pouquinho, né? Quem reclama mais? Eu reclamo muito. Eu reclamo de tudo, também. Tudo, absolutamente tudo. Quem é mais mimada? Eu já fui muito mimada. Quando eu era mais... Porque agora você tem dinheiro pra pagar o que você quiser. Pra pagar o que eu quiser, forte! Ah, não tem brinqueiro. Você é o impostor pra você pôr no bicho? Eu não sei quem é o impostor. Ele te matou, Sofia! Não, 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 não. Quem tem o melhor gosto musical? Ah, não. Eu, né? Eu, da Sofia. Ah, não! Não sei mais o que você ouve, você ouve a K-pop. Sem baú, muito K-pop, não. Sério? Uhum. Por quê? Não sei. Pariu, não vi. Por que você ouve a música de anime? Não, eu ouço... A Tic Maia. Maia. Quem? Maia. Quem é Maia? Não sei o que eu ouvi falar. M-X-N-T-O-N. Eu sou velha. Boa pé, você não falou pra votar no vermelho? Não, eu falei que eu acho que eu vou vermelho. Ah, eu tô achando o que você acha. Sai, 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 ele vai me matar. Tá todo mundo junto aí, Sofia, não tem como eu te matar. Ai, quem é Denver? Sai. Eu tenho medo, não confio em ninguém. Quem é mais bagunceiro? Eu? Oi! A gente tá jogando aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Todo mundo vai andar de mim. Quem é mais bagunceiro? Nós duas. Nossa, você corta uma zona todo dia. Sempre a cama. Tá? Agora? Agora não, você arrumou. Você é um impostor? Não. Aonde? Farofa, meu Deus. Mano. Gente, farofa não me matou, mas ele tava muito longe de mim. A nave explodiu. Quem se tornaria famosa? Ah, eu já sou, né? Não, quem mais? Quem é mais velho? Eu? Eu. Laudebiel. Laudebiel? Não, eu vou te falar o código. Não. Un-i-i-t-t-que. Un-i-t-que-que? Un-i-t-t-que. T-t-que? É. Vai nesse gay. Gay. Só no impostor? Por que? Só no impostor? Não sou. Prevente. Cremada. É porque... Porque você colocou só como impostor. Eu não coloquei não. Não vem botar em mim. Eu tô muito larga. Você põe o inglês? Vai nesse gay. Gay. Hello. Você via? Como é? Hello. Sobia. Qual é o problema? De inglês. Não é legal? Do americano? Eu sou fluente. Mas eu preciso ser fluente. Eles só falam... Who? Who? It's purple. Purple é roxo. No? Não. I am not. Mostro. Todo mundo votou no purple. Também. Eu gostei. Não gostei. Ganhamos. Se vocês gostaram de eu aprendendo a jogar Among Us, curte aí. Comenta aí embaixo qual é... Comenta aí se você quer que eu jogue mais, faça a parte 2 com a minha irmã. Ou se quer que a gente faça outra coisa. E é isso. Se inscreve. Tchau. Tchau. Ai, cansei. Transcrição e Legendas Pedro Negri